Eu fui viajar com o Celso Cavallini, o Celso é campeão de judô, de não sei o que e tal, enfim. E ele brincando, ele falou, ah, vamos fazer um, tem caracate aqui na grama, eu falei, meu, eu puta gordaça, eu vou deitar em cima dele, ele vai se fuder. Sim. Vou jogar o peso, fica molão e, pô, vou travar o cara, né, velho. Mano, ele beitou e falou, deita aí. Eu vou, frá. Mano, eu juro que o cara fala assim, ó. Rá! É. E te taca essas passinhas, assim, ó, assim, fala, caralho, o que aconteceu? A grande, a grande realidade... Que porra é essa? O Verjum vai falar aqui, o Brasilian Jiu-Jitsu, o Hélio Gracie, começou a desenvolver as alavancas porque ele era magro, tô falando certo ou não? Claro, óbvio. Então, porque ele era magro e ele queria fazer um negócio de defesa pra pessoa que era magra ganhar da pessoa que era maior, mais forte. É, o Brasilian Jiu-Jitsu começa daí, entendeu? Entendi. É muito absurdo. Parabéns. Temos uma aula aqui, pronto. De Brasilian Jiu-Jitsu. Aham, não, foi... Temos uma aula aqui. Temos uma aula aqui. Tchau.